Ação imediata já está de volta e agora vamos falar sobre direitos trabalhistas. Já está aqui comigo o advogado doutor Turola. Boa tarde mais uma vez. Muito obrigada. Terça-feira é sempre dia de esclarecimentos. Para mim é um prazer. Olha, você que quer fazer alguma pergunta, então liga para cá 2117000, nosso telefone. Eu já tenho várias aqui. O pessoal que liga para a gente, a gente não consegue responder porque as pessoas têm muitas dúvidas, doutor. Mas fica ligadinho com a gente que se não for respondida hoje, na próxima semana a gente responde a sua pergunta, tá certo? Olha doutor, aqui tem o Paulo Vitor do Centro. Ele diz que saiu da empresa, trabalhava com produtos químicos e a empresa não pagou insalubridade. Ele tem direito a receber o que deve fazer? Olha, tem que procurar a justiça do trabalho. E para receber insalubridade ou periculosidade, conforme o caso, há necessidade de uma perícia. O juiz manda um médico ou às vezes um engenheiro do trabalho fazer uma perícia no local para apurar realmente se o serviço é insalubre. Se for insalubre, a justiça manda pagar. Agora, no caso da pessoa que está entrando num trabalho como esse, de produtos químicos, ou ainda está na empresa, como que ela deve ficar atenta a isso? Se paga ou não paga? Como que ela deve proceder? Olha, se não paga no Olerite, então a empresa não reconhece o serviço como insalubre. O trabalhador deve o quê? Porque se trabalha com produtos químicos, se puder, marca o nome do produto, se puder, guarda o rótulo, se puder ainda, né? Se puder, tira até foto dos galões do produto, das embalagens, porque quando sair, entra com a ação e a perícia vai apurar. Espera sair, então. Espera sair, é mais prudente, né? O Reginaldo de Ipuna, obrigado pessoal de Ipuna acompanhando o programa, em 2009 saiu de uma empresa e pegou todos os acertos, em outubro de 2013, e fechou a conta no banco veiculado. Em 2013 apareceu uma dívida que não havia feito e teve que pagar. Parcelou os valores, mudaram aí no decorrer do pagamento com o proceder. Na verdade ele tem um problema bancário, né? Pelo que eu entendi aqui. É um problema bancário decorrente da relação do serviço, porque quando ele trabalhou, abriu lá uma conta bancária, uma conta salário, quando saiu, encerra. Agora sempre é bom, e a gente fala para os demais ouvintes, os demais telespectadores, que estão nessa situação. Quando você fechar a conta no banco, depois volta, retorna à agência bancária, depois de um mês, um mês e pouco, para ver se realmente a conta está encerrada. Porque às vezes não está e acontece o quê? Depois de anos, essas surpresas desagradáveis, né? Mas se você não fez essa dívida, procura o PROCON e ele vai ajudar você. Olha, a Cida do Bandeirantes, ela pergunta o seguinte, é pensionista. A pensão veio dois anos depois que seu marido morreu. O advogado que cuidava do caso também faleceu. Ela não recebeu dinheiro atrasado, o que deve fazer? Olha, deve ter um processo, né? Eu acredito que tem um processo, seja administrativo, seja judicial, procura o INSS ou mesmo a justiça, se for judicial, e o processo está lá. E se tiver atrasado para receber, você vai receber independentemente do fato do falecimento do seu advogado. Pode acontecer essas falhas aí, então a pessoa tem que ficar atenta, né? Tem que ficar atenta, tem que procurar saber, né? Ou o processo é administrativo e INSS. Ou ele é judicial, então daí procura no fórum. Olha, tem a Terezinha do Santa Elisa. Faltou três dias para completar três meses na empresa, não foi mandado aviso prévio, só recebeu o que trabalhou. Não tem mais direitos? Olha, se tem direito, sim. Porque pode ser caso de um contrato de experiência, né? De no máximo de 90 dias. Daí precisa, se tiver o contrato, tem que estar por escrito, tem que ler esse contrato para saber dos direitos. Se não tiver o contrato, então tranquilamente tem direito ao aviso prévio, décimo terceiro proporcional, férias proporcionais e o FGTS. Agora, quando se diz em período, né, de experiência de três meses para depois ser renovado, etc e tal, nesses três, antes mesmo de completar, a empresa pode já desistir do funcionário, não precisa completar esses três meses? Pode. Não precisa aguardar, né, o término do contrato. Mas há necessidade de estar registrado, né, e o contrato de experiência por escrito. Olha, o expedito da Bela Vista, ele já pagou 35 anos de INSS e tem 51 anos. A gente quer saber se já pode entrar com o pedido de aposentadoria. 35 anos pagos? Pagos. Pode entrar independentemente da idade, né? Para ter 53 de idade é quando a pessoa não tem os 35. Tem 34, tem 33. A partir do momento que o homem completou 35 anos, pode entrar independentemente da idade com o pedido de aposentadoria. A Camila do Bom Sucesso, ela pergunta, depois da gestação, a mulher tem direito de receber o INSS? Olha, o afastamento, né, a licença maternidade, ela vai receber salário maternidade dos 120 dias, né? Então, 120 dias, isso o INSS paga. É claro que aqueles que trabalham em empresa, a empresa paga e ela se reembolsa com o INSS. Mas 120 dias é o prazo mínimo, né, de que a gestante, aquela que deu à luz, vai receber salário maternidade. Olha aí, a Cira Jardim Bela Vista, ela disse que o filho trabalha no posto de gasolina à noite, sem registro, e querem mandá-lo embora. Isso é correto? Mandar embora até pode, né? Então, para também trabalhar em algum lugar que nem registra, às vezes é melhor ser mandado embora. Mas tem direito, viu? Tem direito de ver se os salários estão corretos, tem direito do 13º salário, das férias, do aviso prévio e do FGTS. Ela não fala aqui quanto tempo que ele está trabalhando, mas aí num caso desse, a gente fala muito do funcionário ter medo de entrar com processo contra a empresa, se prejudicar, né? Num caso desse, cabe ele fazer o que nesse período que ele ficou sem registro? Só receber o salário referente ao período ou o quê? Não, ele tem direito de receber do período sem registro o FGTS, o 13º, as férias e ainda verificar se o salário foi pago corretamente. Porque se nem registrou e nem pagou outras coisas, talvez até o salário que ele esteja recebendo não esteja correto. Mas no caso de um processo por não ter sido registrado, cabe isso também? Sim, cabe, cabe e a justiça manda registrar. O primeiro item que o juiz julga é se tem o vínculo empregatício ou não. E reconhecimento do vínculo causa o quê? Causa a obrigatoriedade de anotação do contrato de trabalho na carteira. Bom, temos a participação da Camila do Bom Sucesso. Ela perguntou relacionado também ao INSS, relacionado à gravidez também, pode dar entrada no INSS e se depois recebe. Recebe sim, viu? Talvez essa pergunta agora chama atenção para uma coisa. Às vezes a pessoa trabalha, a mulher trabalha, depois ela sai do trabalho, mas ela mantém a qualidade de segurada no mínimo por mais um ano. E daí, nesse período, ela tem a criança. Ela não está mais trabalhando. Ah, então nesse sentido. Mas ela é segurada da Previdência Social, saiu há menos de um ano. Se tivesse mais de 10 anos, saiu há menos de dois. Então, mantendo a qualidade de segurada, a empregada gestante, quando dá à luz, ela também recebe o salário maternidade. E qual que é esse período? É de um ano, para quem contribuiu com menos de 10. E de dois anos, para quem contribuiu com mais de 10 anos. Olha, aqui é o Angelino Alves, da Vila Cristina. Essa aqui não é uma pergunta relacionada ao trabalho. Tem o Luiz, do Jardim das Flores, tem cinco anos, a empresa, olha só, mas está há oito meses afastado por problema cardíaco. A empresa vai demiti-lo, ele não tem direito de ficar mais um ano, então ele tem cinco anos de empresa, mas está há oito meses afastado por problema cardíaco. Então, como que é esse processo quando a pessoa está com problema desse? A estabilidade, ela somente existe quando a doença é relacionada ao trabalho ou é um acidente do trabalho. Quer dizer, o problema cardíaco, dificilmente, né, ele seria ali relacionado ao trabalho. De modo que é um auxílio-doença não acidentário, a partir do momento em que dá alta, a empresa pode sim mandar embora. Agora, o conselho que a gente dá para as pessoas nesses pontos é o seguinte, se você, depois que retornar, for mandado embora, você terá o direito de um aviso prévio, trabalhado ou não, mais de 30 dias, no mínimo. E nesse período, eu aconselho você a procurar o médico novamente. Se o médico afastar o trabalhador, o contrato fica suspenso, o aviso prévio não termina e ele continua recebendo do INSS. Ok. O Célio da Consolação diz que a Nora foi demitida faz 20 dias e a empresa não deu baixa na carteira e no seguro. Então, ela não consegue outro emprego. Como proceder? Olha, ela precisa sim ter a carteira com ela e a carteira com baixa. Evidente, né? Então, a primeira coisa, o primeiro lugar que você pode ir, se tiver sindicato da categoria na cidade, vai no sindicato. Se não tiver, vai no Ministério do Trabalho, na Avenida 5, Rua 9 e 10. Lá no Ministério do Trabalho, você não vai reclamar para receber. Você vai reclamar a devolução da sua carteira, a baixa da sua carteira, a regularização na carteira. Se não resolver ali, o sindicato e, em última instância, Justiça do Trabalho. Tá certo. Tem aqui também, olha, a pergunta da Miriam do São Miguel. Ela ganhava R$ 984,00 na carteira e porque agora o seguro de desemprego está R$ 800,00 em cinco vezes. O pessoal tem dúvida também como que é essa questão do seguro de desemprego. É, o seguro de desemprego, né? Ele tem um mínimo, que é R$ 724,00 hoje, e tem um teto, né? É R$ 1.305,00 aproximadamente. Mas, o cálculo que se faz é qual? Pega-se o salário, calcula-se 80% e depois tira mais uma média e acresce. Por isso que nunca o seguro vai ser no valor daquilo que a pessoa ganha. Tá certo, doutor. Eu agradeço mais uma vez a participação do senhor aqui com a gente. Sempre de terça-feira, você pode ir mandando a sua pergunta 21 a 7 mil, que a gente responde na próxima semana. Muito obrigada. Até, se Deus quiser. Até. Olha, o Ação Imediata fica por aqui. Você vai acompanhar amanhã, você vai acompanhar amanhã, então, a reportagem sobre a ação de criminosos em um banco da subprefeitura no Cervezão. Foi registrado agora pela manhã. Nossa equipe de reportagem está por lá acompanhando todo o trabalho da polícia para saber e trazer para você as informações deste crime registrado no Cervezão. Assista agora o Direto da Redação com Poliana Ribeira. O Ação Imediata volta amanhã. Uma ótima tarde para você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho